Vou dizer que moro num lugar bacana que eu nado em Grana que sou gente bem Vou andar bonito pra fazer presença Recompensa, eu sei que cê não tá de mim Vou dizer que sou de uma família nobre Que se ela é pobre não vou me importar Vou dizer pra ela, a ela Que ela é o meu amor Sou gamado nela, sou gamado nela Sou gamado nela e ela é o meu amor Vou dizer que sou amigo do Roberto Que ele compõe certo por eu lhe ajudar Vou dizer nem sei mais o que é que eu digo Eu preciso mais coisas pra impressionar Vou dizer que odeio gente mentirosa Que só conta prosa pra se engrandecer Vou dizer pra ela, a ela E ela é o meu amor Sou gamado nela, sou gamado nela Sou gamado nela, sou gamado nela E ela é o meu amor Vou dizer que sou amigo do Roberto Vou dizer que sou amigo do Roberto Que ele compõe certo por eu lhe ajudar Vou dizer nem sei mais o que é que eu digo Eu preciso mais coisas pra impressionar Vou dizer que odeio gente mentirosa Que só conta prosa pra se engrandecer Vou dizer pra ela, a ela Que ela é o meu amor Sou gamado nela, sou gamado nela Sou gamado nela, sou gamado nela E ela é o meu amor Sou gamado nela, sou gamado nela Sou gamado nela, sou gamado nela E ela é o meu amor Sou gamado nela, sou gamado nela Sou gamado nela, e ela é o meu amor Tchau, tchau.